E pina a sua burra Italo Santos Aceitam o respeita É os avançados Lancei esse solinho que vai te hipnotizar Desce gostosinho, cuidado, vai viciar Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tu senta, leta, leta E pina, e pina essa bunda, sua cachorra, vaca, bunda Cê tá devagar, cê tá, cê tá devagar Cê tá na cabeça, cuidado pra não masgar Cuidado pra não masgar E pina essa bunda, 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 bunda Só cachorra, e pina essa bunda Unda, 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 unda E pina essa bunda Bate, 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 vai Bate, 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 bate Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.